Ela roubou meu caminhão Ela roubou meu caminhão Ela já deve estar bem longe daqui Ela já deve estar bem longe daqui Daqui pode ser febo, qualquer modo Vinha federal e fui reto na queda até subir Só me pergunto o que é que aconteceu Só me pergunto o que é que aconteceu Ela deve ir embora Tudo bem, eu não vou nem a resistir Meu caminhão se que doeu Eu que tinha certa Voar do nome dela Eu pensava nela Toda noite nesses dez anos Eu passei trancado naquela prisão Essa foi demais Isso não se faz Ninguém vai acreditar Ela roubou meu caminhão Sinceramente eu pensei que dessa vez você me degenerar Trabalhando lentamente De toda esposa e cuidando do ar Uma vida bem normal Pra envelhecer em paz Mas o destino que tá aqui agora Tanto faz Do bar não saio nunca mais Ela roubou meu caminhão Ela roubou meu caminhão Ela escreveu dizendo que não me aguentava Mas se foi embora com meu caminhão Foi embora e me deixou aqui Foi embora e me deixou aqui Mas eu acordei Vem meu caminhão Não saia pra se muita Mas não me deu pra morrer Eu que tinha certa Voar do nome dela Eu pensava nela Toda noite nesses dez anos Eu passei trancado naquela prisão Essa foi demais Isso não se faz Ninguém vai acreditar Ela roubou meu caminhão Eu quei 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 Obrigado.